Hora de matéria pura aqui no programa e hoje nós vamos falar de novo da Mapu. Gente, a Mapu é a marca vegana da matéria pura e antes de nós começarmos a falar do produto hoje, Karen, eu quero dar o meu depoimento sobre o shampoo que a gente falou na semana passada. Semana passada, vocês devem estar lembradas que a Karen trouxe o shampoo e o condicionador em barra e que eu até disse que ia provar. Gente, assim, ó, pra quem não me acompanhou no Instagram, porque eu falei no Instagram dele, eu fiquei apaixonada. Primeiro porque tu sente, assim, que o cabelo parece que ele fica mais limpo, né, Karen? Isso, ele dá uma sensação de limpeza, não é? Segundo porque ele deixa o cabelo encorpado e muito brilhoso. Dá uma vitalidade pro cabelo, né? Eu fiquei apaixonada. Então vamos falar mais de Mapu hoje. Seja bem-vindo a Mapu. Nossa proposta é unir saúde e beleza, preservando a natureza. Multiplicamos conhecimento e estimulamos a transformação. Somos adeptos a preservar o nosso entorno com beleza pura e natural, nos aproximando muito mais da nossa essência. Nosso intuito é aproveitar a incrível diversidade que nosso país apresenta, mantendo sua sustentabilidade, cuidando de você, do meio ambiente e dos animais. Para isso, trabalhamos cuidando para gerarmos menos resíduos, menos desperdício, utilizando de substâncias do bem, com mais eficiência e trabalhando com muito amor no que estamos fazendo. Venha você também fazer parte desse nosso mundo. Mapu. Seguindo na mesma linha de produto natural, de trabalhar de novo com a natureza, de proteger a natureza, de não prejudicar a natureza, a gente vem com os desodorantes, Karen. Mas por que usar um desodorante natural? Deixa eu ver esse aqui que diferente. Todos os desodorantes, eles têm, a grande maioria deles tem alumínio. Tá. Tá? Não, esse aí é o giro. Ah! É um bastão. Ai, que legal. Todos os desodorantes, eles têm alumínio, tá? Tá. Por que o alumínio? Porque o alumínio é o que faz com que a gente não transpire tanto, não? Sim. Então, ele é um antiperspirante, né? Então, o que é que faz? A gente passa aquele alumínio e aquele alumínio vai se acumulando no corpo. Aonde, Carmen? O alumínio se acumulou no nosso cérebro e tá sendo testado que o acúmulo de alumínio causa Alzheimer. Então, o que a gente buscou nessa linha? Não vamos usar alumínio, vamos usar só produto natural. Então, ele é feito com óxido de zinco e óleos essenciais. O cheirinho é maravilhoso. É maravilhoso. Então, o que a gente trouxe? Duas formas. Para quê? A fórmula de rolon, que nem tu viu ali que tu abriu. E é bem legal, todo mundo tá acostumado. E o bastão. E o bastão. Por que o bastão? Tu viu o tamanho dele? Vi. Esse aí tu pode levar na bolsa. Na bolsa. O adolescente, aquele que tem vergonha, que não quer, tem como carregar na mochila e não fica aquela coisa grande. A gente sabe, porque ela tem dois filhos adolescentes e a gente não sabe, não é da necessidade dela. E a gente sabe que não tem problema. E, quer saber uma coisa melhor? Não mancha a roupa, cara. Outro problema grande que a gente estava buscando era um desodorante que não manchasse. E que é desagradável, não é? Às vezes tu coloca uma roupa preta e fica aquela marca. Ou uma roupa branca e fica aquela marca alta. Fica muito feio. Então, esse aqui não deixa isso. As crianças, eu chamo de crianças, mas são os adolescentes, né? Os meus adolescentes adoraram, porque eles carregam isso aqui muito fácil. Vão no banheiro e é fácil de usar isso. E na própria mão, pra ir até o banheiro e voltar, não precisa mostrar o que que tá fazendo, né? Tá certo, vocês pensam em tudo, né? Então, a gente pensou nessas duas opções. Ele segura mesmo, tá, cara? Mas a gente, de novo, a gente testou em várias... Eu testei nos adolescentes. O que realmente ele segura, ele faz o efeito antiperspirante, ele faz o efeito... E o cheiro é delicioso. O cheiro é muito bom. Compesa, né? Aquele cheirinho de óleo essencial. Porque são os óleos que ajudam a tratar. Além disso, a gente trata a pele hidratando, fazendo toda aquela parte que um desodorante convencional não faz. Então, é uma ideia nova. É outro produto da Mapo, pensando no natural. Eu vou ter que contratar uma turma pra aplaudir. Matéria pura é quando gravar aqui. Porque vocês me surpreendem toda semana, Karen. E assim, gente, eu vou ter que ser repetitiva, mas a matéria pura, tudo que ela promete, ela cumpre. Então, ó, se a Karen disse que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Se a Karen disse que isso aqui não faz mal nenhum pra saúde, não faz mal nenhum pra saúde. Todos os dias a gente acredita, assim, de óleos fechados. Pode ser usado desde aquela criança que começou com aquela troca hormonal. Criança que daí eu digo com 9, 8, 9 anos. Porque ele não tem problema nenhum. Ele é extremamente natural. Ele não tem alergênicos. Então, é bem tranquilo. E pra adquirir os produtos da matéria pura, é só ir até a loja, a farmácia de manipulação, que já está há 30 anos no mercado. Isso é o maior, a maior prova, não é? Elas atendem até fora do estado, né, Karen? Até fora do estado. Precisando, só nos contactar pelo Instagram, pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail. A gente vai atrás de vocês e lhe explica o que precisar. Obrigada por hoje. Até semana que vem, Karen. Eu que agradeço, Karen.